E o empoderamento da juventude, como é que não? É os próprios órgãos, chamar os jovens para propor modelos de organização nos quais eles querem participar. E ouvi-los nas políticas que têm uma relação direta com eles. E ponderá-los também, ponderá-los. Reconhecer o papel político que eles têm na sociedade. E saber que eles têm o que dizer, eles têm o que ensinar. Eles são o novo, eles têm uma aptidão, uma capacidade, uma percepção, uma intuição que nós não temos nós de outras gerações. Então, é entender que isso é uma riqueza que está na sociedade. E você tem que, a cidade, se apropriar dessa riqueza. E chama esses jovens para exercitar esse poder, essa capacidade criativa, essa generosidade que o jovem tem, essa vontade de fazer as coisas, de mudar as coisas, de mudar o mundo. Aproveita isso no jovem, empodera ele para ele exercitar isso. E aí, você que tem uma força fantástica junto com você, mas tem que ter coragem, ter vontade política, de dividir o poder na cidade e exercê-lo de forma plena, compartilhada por todos os cidadãos. Não exclui ninguém para construir a cidade, uma cidade para todos, uma cidade justa, uma cidade onde se busca a igualdade, o respeito à diversidade, garantir tolerância, respeito às diferenças, às opções de cada um. Isso vale a pena, quem sabe, estar à frente de um processo desse, se for capaz de trazer toda essa energia, todo esse protagonismo que passa necessariamente pelo protagonismo da maioria. E é para isso que talvez valha a pena a gente estar de novo tentando responder esse enorme desafio que Deus e eu tenho fé e a história juntos colocam nos ombros da gente em determinado momento da nossa vida. E vocês têm que estar juntos, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí 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 E aí